Oi gente linda, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meninos do ZT, sexta-feira. Hoje nós vamos à praia. O Miguel está folgando, então a gente aproveitou pra ir na praia. Dá bom dia aqui, irmão. Está raspando o cor, cara. Eu tenho que fazer uma tapioca pra comer antes de ir. E levar também, se der pra levar. Se sobrar, se der muita, leva logo também. Eu vou agora colocar as coisas aqui dentro da bolsa, porque eu separei ontem à noite e não consegui guardar. Porque estava muito tarde, já estava com muito sono, então eu não consegui guardar nada. Agora eu vou colocar tudo dentro da bolsa pra organizar, tá bom? Então, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo. Compartilha nossos vídeos e suas redes sociais pra nos ajudar, tá bom? Um grande beijo e sim, bora pro vídeo. Um grande beijo e sim, bora pro vídeo. Um grande beijo e sim, bora pro vídeo. Um grande beijo e sim. Gente, tô com medo e sim, bora pro vídeo. Eu achei que eu quase morri a pocada lá. Por causa de tanta água. Por porra, rapaz, direitinho. Aguão. Aquela mulher que fala línguas estranhas direto, vem esconderando o pato na banca. Olha aqui, essa casa aqui. Eu vou assombrar. E eu vou... Olha o saio ali gente, olha ele, cadê ele, olha ele pulando, olha ele pulando, e galho foi esse bora, chegamos meninas, agora vamos cuidar aqui para daqui a pouco ir para a praia, olha Mika, Mika, olha, ficando com a bolinha, é, isso mamãe, isso Mika, olha o tamanho desse, acho que eu vou comer logo para a minha peça de mamão Vai levar dinheiro para o prato, vai que bala, isso ai, tem prato aonde? Eu peguei ali, come cheio, vai comer não Amori? O que é isso? Toma! Olha mãe, segura ela aqui viu mãe, olha, essa parte daqui ó mãe, essa parte daqui ó, que tá sem o mucosa, Mika quer? E aí? É aquela! Gente! Tu nem partiu se viu a maçã! Mãe! 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 Tô mais alta! Eu cresci! Ele é com força para ele! Não, pode ser tudo, eu tava ali fora eu acho! Cadê mãe? Tá aqui! Me dá piscina? Água! Mãe! Quer água é? Não! Oi! Bora, vem! Sobe! Vai por aí andando! Vai lá! Vamos chegando, meninas, bem pertinho a casa da praia gente, bem pertinho mesmo! Muito bom esse vento de praia né? Dá um descanso, um ar de você ficar mais relaxado, muito bom! Vamos afogar! Mamãe! Dá a mão! Dá a mão! Olha a micão de tá! Eu vou querer sofrer! Isso é a barriga da pessoa! Me segue um mito e mais meninas num prato de frutas! Que você não tem noção! Vem mamãe atravessar! Cadê eles? Tá ali! Vem! Vem! Vem ali! Achamos! Subiram aqui a câmera pra vocês! Bora! Papai tá ali! Vem! Bora! Vem! Não tem ninguém meninas, também terça-feira né?! Tem ninguém na praia! Vamos ficar aqui! Trouxe lanche pras meninas! A gente vai lançar por aqui mesmo! Bora! É assim mesmo! Bora! 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 Dá um oi aí, gente Mãe, mãe Se inscreva no canal de Simone E não se esqueça de se inscrever no meu canal também Isso aí, gente É ficar do sol Eu sei, mas Micael não sabe É correr Tá muito quente, menina São oito e meia, eu acho Oito e quarenta, mas tá muito quente Vem Vem Tá quente Vem, tio Já tão ali a rua Brincando Aqui dá pra andar, Mica Ô, Mica Mica, olha a mamãe Dá pra andar, mamãe Mãe 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 Tá arrassado dela, nego Vem, mamãe Vem Vem Esse aqui é conhecido como boneca na minha cidade E aí Vem Mãe Oi meninas, então já chegamos na putaia Mica dormiu, não aguentou, não aguentou, não aguentou tanto banho, tanto banho e dormiu Gente, eu ainda vou pro ensaio hoje de noite, eu acho Então meninas, aí quando eu queria levar vocês era do almoço, laduzinho, mas não teve ninguém Porque o meu só tinha descarregado Hoje são quase 4 horas da tarde, já tomamos banho, tô só esperando o povo vir por ali, passar Dar uma volta ali na praia Deixa eu ver a Mica aqui, que ela vai dormir Tá aqui Mica, a gente ia lá na praia agora, não dá pra tirar umas fotos, mas não quero dormir porque a gente ficou Tô só esperando agora um pouco pra gente voltar pra ir pra casa Se eu chegar em casa eu falo com vocês, tá? Então na volta eu gravo mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Mas eu tirei bastante foto por aqui, tem uns lugares bem lindinhos e vou estar postando lá no Instagram É... no arroba... vida... É... no arroba vida real simonelins, tá? Então se você não me segue, me segue lá no Instagram, tá bom? Música Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds chirping on our human hand Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a stride Savannah 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 I'm coming home Savannah We'll ever be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take a while Savannah Tonight Let's go And get your feelings I'm loving you with the last days Ninjana We must not be alone The future and the future And the future We will ever be alone That we may be alone Obrigado.